Estou e de lado é monetizado, eu só falo isso Pra onde é que a gente tá indo, pai? Saindo do Shopping Sumaré ao sentindo o Shopping Salvador Ih, dá pra ir andando nessa porra? É perto, pô Ó o pai não dá medo não de bater o pé Carro cunho e tu acerte Uh, é? Filma aqui, quer filmar de um jeito que é lá Já fui, já fui Dá pra fazer até uma ediçãozinha de GTA naquela parte ali, meu satana Quem é que vai editar? Por você Eu, a porra Nem tempo, pai, isso é tonteiro agora, Missy Boy Só falo isso É o seguinte Hoje é capaz desse vlog se estender pra Dias Davi É capaz de encontrar sua raiva, será? Rapaz, esse vlog aí pode dar bom Ou não, não pode dar nada O Sacana veio aqui pra trocar o celular E agora a gente tá indo resolver outras coisas aqui Eu tô falando porque só vai ser postado depois, né? Que resolveu não Se não resolver, apaga Então é isso, rapaz Eu tô muito feliz com o público que tá chegando aí no canal Várias pessoas agora querem se passar por nós Mas antes ninguém queria se passar pela gente É, vários Ali na fã clube Rapaz, quem faz isso só faz pra prejudicar Bota o mesmo nome do nosso canal Pra tentar ganhar em cima da gente Usar o mesmo nome que eu tenho no meu Instagram Aí é pra mim Pra me roubar meu seguidor Pô Aí é foda Aí é filantra, rapaz Tamo com 78 mil aí A caminho dos 8 80 mil seguidores Agora aquilo dá pra ir, tá? 80 mil inscritos, né? Eu e o saco tá andando lá da lado ali E o seu Instagram tá com quanto? Meu Instagram, hoje eu acho que tá com 79 mil seguidores O saco tá com 78 inscritos Um pertinho do outro Um lá dentro do outro Aqui os caras não entendem nada quando você tá assim de bermudinha, rapaz, tá ligado? Que é que os caras só dá já como se fosse fazer uma entrevista de emprego Camisa social, alça, pata e terça e laça a pato Vê o cara de bermuda e chinelo Pensa lá que é favelado E apoia a sua favela toda E se alguém vim pra roubar, rapaz, o que é que cê faz? Puxa a favela Nossa, hein? Bota a cara de mau bicudo Cê sabe o que é o bicudo? Era o meu guimim, rapaz, velho Na região da Lagacinha Aí era o meu guimim, rapaz Mas aqui tá com o chapéu pra trás, tá de boa Bota a cara Ó o tamanho do prédio, velho Fica nu aí pra eu fazer a foto aqui O chapéu é esse aqui, ó Estratégia agora Vou ensinar você Como virar um bandido nato, ó Boné assim, ombro Vamos que tá zoado aqui E, ó Fiu a passada lá, andando na frente lá O cu de burro Botou o cu de burro Tem que ficar todo envergado, ó Outra coisa Não dá pra você ser bandido de máscara Tire sua máscara É ótimo Toma a cara Isso aqui é no Brasil, pai? É isso, cara Organizadinho assim Parece Estados Unidos A diferença do maluqueiro pro jogador de futebol Os caras viram pra Espanha de qualquer jeito A gente veio pra Paris ver Messi Chegando na entrada do chapéu Tem que bota a máscara, né? Se eu estivesse em Salvador Eu diria que eu tava no Shopping Mas eu não tô Olha só É isso É assim que ele fala no Instagram dele Cês viram que ele acabou de gravar pro Instagram Ficou bom, pai? Se eu estivesse em Salvador Eu diria que eu tava no Shopping Brilha tá um aqui Olha só O que é isso aqui, Mekuzi? Isso aí, Zaki Fechei isso, Zai Olha aqui A semente de Napoleão Eu Alimentar os cavalos aí De choque? Tem até televisão Bota o jogo aí Bota o vídeo do sapo aí Bora botar o nosso vídeo na televisão pra ficar rodando aí Bota o vídeo do saco aí Deixa parada aqui Caça-boça Parece que esqueceram essas coisas aqui Se bota esse carro aí Se bota esse carro aí, coisa que ele vai pra onde? Ah, é que o meu é feito a bebida É bonito o lugarzinho Vem eu comprar uns vinhos Olha a geladeira Sabe que é geladeira? Mas vejo que é de lá de casa Que era pra você trazer Lorde pro show? Tá gravando ali, mas desgraça Por que eu trouxe Lorde pro show? Que desgraça de Lorde, rapaz Ô pai, tem camisa de Messi no PSG aqui? Ainda não Quanto? O chão que vem? Esse chão aqui é feio demais Eu quero... Eu tô atrás da camisa do PSG A30 Mas pega a 30 Vai lá buscar Eu quero a 30 Porque essa daqui tá sem Esse sacaninha do Palmeiras é demais A do técnico aí é mais cara, né irmão? 400 pontos Se essa daí do Palmeiras tem esse valor aí Mas é de Messi Essa aí é daquele sacaninha, pô Pelo valor ele já usou Deixa eu ver Essa aqui é de Ney, pô Ele usou e bota aqui Deixa eu ver se o sacaninha Até em dia Cadê o combate? Essa festa é bonitinha Ele é sabido Agora sacana Pra onde foi que você me trouxe? Ai A gente veio na casa do sacaninha aqui, ó O Will Da TW A gente veio dar um rolazinho com ele Vai aprontar aqui com a gente hoje, pai? Vamos ali, né? Pegar o celular ali no Dias d'Ávila O Dias d'Ávila É chão Ele é cá, pai Tem televisão aqui, não? Tem, pô Aqui, ó Tá maluca, velho Oxe O que? Esse cara está lá na rola A gente está inquietando aqui Esse cara está empateada no rap Da campanha de ir ao banheiro ali, vai na revenda Ele girou ali, você olha a televisão Olha o banheiro que bagunça da sala aqui, é jogo A casa dele, ele está no futuro Aê, Tony Stark aí Tony Stark Ele falou com a Alexa, vem a Twitter E a Alexa deu até bênção aí, velho O sacana está no futuro já, mano E agora, pai, a gente vai? Vai, Amar, agora Esse está pegando tudo, né? Esse pega tudo, saci Partiu O vídeo desse vídeo aí pode ser até longe No trocar de celular Sofrendo pra trocar de celular É Vamos descer de carrozeira Que mais cruzeira Carruzeira que vai cruzeira É Sacana? Onde é aqui, pai? Conhecendo todo o shopping da Bahia Agora a gente está em Camassaria, pai Faz o que, pai? Olha o barulho do motor do carro Olha o tamanho do carro que a gente está aqui, ó Olha o tamanho do Megazord Olha o turbozão acionando, tá ouvindo? Será que vai zoar, rapaz? Sacana, trouxe a gente pra Camassaria, viz Pra você que não está entendendo nada aí Porque a gente veio fazer aqui O que a gente está fazendo nessa loucura Lógico que a gente veio trocar de celular Então a gente veio aqui Pra trocar o celularzinho dele, tá ligado? Então vai acompanhando aí Que é só loucura Só o lugar aleatório O lugar maluco que a gente está indo hoje, velho Olha lá Tudo que está acontecendo hoje é pra eu me fuder Tudo um, né? Outro shopping? Hoje a gente foi em quanto shopping? Encerra essa porra, galera Resolveu tudo, pelo menos, não foi? A gente é acostumado a tomar reclamação de shopping Dessa vez foi por uma boa causa O segurança conheceu o Lorde aqui As coisas estão melhorando, sacana Eu pensei que o cara ia ali parar Eu pensei que ia tomar pavor Eu falei, pai O cara reconheceu o sacaninho Galera, estamos em mais um shopping aqui agora Mas só que agora é pra encerrar o vídeo Conseguiu resolver tudo direitinho Pegou o celular Se você gostou desse vídeo Tamo junto Deixa o like aí Valeu, pai Tchau 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 Tchau